Pessoal, aqui está a minha moeda de 10 centavos do ano de 1994 e esse lado é o meu reverso da moeda. A nossa moeda tem defeitos rotacional. Observem o giro que eu vou dar nessa moeda, nessa posição. Anverso para cima e o reverso para cima. Essa é uma moeda sem defeito de conhecimento. Agora vamos conhecer uma outra moeda que tem o defeito rotacional. Observem o reverso da minha moeda. Quando eu dou o giro, observamos que o anverso, a efígie, foi para a esquerda. Temos aqui uma moeda diferenciada, conhecida como reverso horizontal à esquerda. Mais uma vez para vocês observar o giro da nossa moeda. Reverso para cima, anverso para cima. Reverso para cima, anverso à esquerda. Vamos para uma segunda moeda. Nós observamos que na primeira moeda a nossa efígie ficou à esquerda. Agora vamos para o giro dessa segunda moeda. Reverso para cima, anverso para baixo. Quando eu giro do anverso para o reverso, anverso para cima, anverso para baixo. Aqui nós temos a moeda reverso invertido. Vamos fazer a comparação com a nossa segunda peça, a primeira peça, me desculpa. Vou melhorar o foco. Vamos dar o giro simultâneo. Reverso invertido e reverso horizontal à esquerda. Nós podemos encontrar essa moeda também no reverso horizontal horizontal à direita. Esse detalhe e esse defeito rotacional faz com que essas moedas sejam diferenciadas dentro desse universo mágico da luz mágica. Vamos conhecer então os seus valores. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda de 10 centavos no ano de 1994, ela está custando R$ 5,00 soberba, R$ 10,00 em FDC e R$ 20,00 em cartela folder. A reverso invertido está custando R$ 35,00 no estado de conservação em BC, R$ 70,00 soberba e R$ 150,00 no estado de conservação FDC, flor de cunho. Agora vamos ao nosso catálogo de erros e variantes da família do real. Pessoal, valores de catálogo estático, é uma referência, viu? Quem dita realmente os valores da moeda é o mercado, o dinamismo. Esses dois fatores é muito importante para agregar valores à moeda. Oferta e procura. Quando a oferta é pequena e a procura é grande, temos valores mais agregados. A nossa moeda no reverso invertido, no ano de 1994, está custando R$ 40,00. A nossa reverso horizontal, à esquerda, está custando R$ 30,00. Que maravilha, pessoal! Encerramos mais um vídeo aqui do canal. Vou deixar a parte 1, 2 e 3 na tela final para vocês. E já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe esse vídeo para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí